Ele veio de outro planeta. Minhas mãos se acendem como faróis. Se apaixonou perdidamente. Eu só penso em você. Também só penso em você. Mas pra continuar vivendo aqui na Terra... Eu corro o perigo. ...terá de lutar. Eu vou acabar com todos vocês. Eles estão nos caçando um a um em sequência. Eu sei que sou o próximo. Eu sou o número quatro. Hoje, na Sessão da Tarde. Eu sou o número quatro.